A 1 de maio de 2016, dia de mãe, dia de trabalhador. Domingo, junto ao restaurante da Franqueira, em Barcelos. E foi aqui que há 44 anos foi a festa do meu casamento, nesta sala aqui em cima, do primeiro andar. Onde faz o redondo, cujo piso é ao nível da capela da Nossa Senhora da Franqueira. E muita animação neste domingo do dia da mãe. Sejam felizes na Franqueira e além. A 1 de maio de 2016. A 1 de maio de 2016. Chama-la. A 1 de maio de 2016. A 1 de maio de 2016. A 23 milionéis de 2016. Um lindo edifício solar da Franqueira. E muita gente a fazer piqueniques. Num domingo cheio de sol. Um lindo edifício solar da Franqueira. Um lindo edifício solar da Franqueira. Um lindo edifício solar da Franqueira. Uma imagem de Cristo. Um lindo edifício solar da Franqueira. 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 Um grande recinto em volta da capela. Um grande recinto em volta. Tudo muito limpo e asseado. E os amores da Nossa Senhora da Franqueira. E os amores da Franqueira. E já se avista ao mar na direção de Ofir. E esposendo. E os amores da Franqueira. Eis que se vê o mar ao longe e as torres de Ofir. A Foz do Rio Cávalo. E os amores da Franqueira. Não vai, não vai. A 1 de Maio de 2016 Junto à Capela da Nossa Senhora da Franqueira Em Barcelos Sejam felizes Aqui e para além da Franqueira E para além da Franqueira